Eu sou Karen Bryant, do MMA Heat, estou falando com Gustavo Machado, estou falando com Gustavo Machado, victorioso, aqui na PwP. Parabéns, como sente? Muito bem, graças a Deus, não cansei na luta, vim bem treinado e saiu tudo como eu queria. Logicamente, eu ia tentar um nocaute, uma finalização, mas acabei a luta inteira. Estou muito bem. Então, ele disse que ele estava muito bem, muito bem condicionado, e ele sempre tentou fazer um nocaute, porque ele começou no Muay Thai, mas agora ele é um BJJ Black Belt também, ele sempre tentou encontrar um nocaute, mas ele fez o seu melhor. Esta noite, onde estava mais confortável, no pé ou no chão? Você estava mais confortável no pé ou no pé? Eu fiquei bem à vontade na parte de pé, no stand-up. Minha primeira carreira toda, eu comecei no Muay Thai, na parte em pé. Eu treino Jiu-Jitsu há 10 anos, sou faixa preta também. E o treino de MMA, eu fico muito confortável, no chão como em pé, mas eu gosto mais da luta em pé, que é uma luta mais emocionante até para as pessoas que estão assistindo. Então, ele estava muito confortável no stand-up, mas ele também é um jiu-jitsu Black Belt, da Gracie Barra, e quando você é um luta de MMA, você tem que se sentir confortável no stand-up ou no pé. Mas ele acha que o stand-up é melhor porque o público gostou mais. Com quem você estava treinando antes desta luta? Com quem você estava treinando antes desta luta? Essa luta eu treinei no Brasil, né? Eu venho treinando há dois meses no Brasil para essa luta. Muito treino na Gracie Barra, muito treino de boxe na Academia Nobre Arte, treino com meus amigos da academia que praticam Muay Thai, o Wrestling, vale tudo. Treino com o Rafael, que é da ginástica natural, que é um grande condicionamento físico na minha luta, na minha preparação física. E aqui nos Estados Unidos finalizei o treino com o Babalu, com o Verdun, com toda a galera aqui da Gracie Barra nos Estados Unidos também. Ele treinou por dois meses no Brasil, na Gracie Barra Academy e no Nobre Arte, uma academia muito famosa em Brasília, com seu parceiro de treino. um parceiro de treino, com o Rafael Romano, com a ginástica natural. E aqui nos Estados Unidos, ele terminou o treino com o Renato Babalu, ele também é um amigo dele, e o Fabrício Verdun nos ajuda muito. Existe mais pressão como um Machado? Tem mais pressão como um Machado? Sim. Mas o meu nome no Brasil é Gustavo Ximu. Ximu. Every day, todos os meus amigos me chamam de Ximu desde pequeno, né? Mas o meu nome é Gustavo Machado, mas eu sou mais conhecido no Brasil todo como Ximu. Mas é um prazer também ter o nome. Machado, o nome é muito famoso aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil todo mundo conhece o nome do Ximu, porque o nome dele é o nome do Ximu, porque ele começou a lutar, então ele não sentiu a pressão muito. Você vai voltar ao Brasil ou ficará nos Estados Unidos para a férias? Você vai ficar na América por um tempo ou vai voltar para o Brasil? Não, estou voltando para o Brasil segunda-feira, porque daqui a três semanas eu tenho uma outra luta. E depois disso, acredito também que eu lute em novembro. Então eu quero aproveitar ao máximo a fase boa, porque o lutador, ele vive de tudo, acho que tudo na vida você vive de momentos bons, de fase boa, eu estou na fase boa, então eu não vou parar, não estou machucado, estou 100%, eu me sinto bem. E vou lutar até o final do ano, se não tiver luta, eu estou lutando. Ele vai voltar ao Brasil, porque ele vai lutar em três semanas, e também vai lutar em novembro, então ele não tem doença, ele não tem nada, ele se sente muito bom, ele tem uma ótima performance na sua carreira, então ele vai continuar treinando e ainda está luta. E quem vai encontrar na próxima vez? Quem vai lutar na próxima vez? Quem vai lutar na próxima vez? Eu não sei, talvez o cara argentino, eu não sei o nome. Não é importante. Não importa. Não, lógico que eu estudo, eu estudo meus adversários, como eu estudei o Rick Hayes, eu estudei muito, mas eu sou um cara que sou bem treinado para parte em pé, no chão, onde a luta ficar, eu me sinto bem. Mas eu sempre, eu não me desmereço, eu sempre, eu treino, para qualquer luta eu treino muito, não me desmerecendo nunca, desprezando o adversário. Ele não sabe quem vai lutar na próxima, mas ele sempre respeita todos os atletas, e, claro, você precisa saber, é sempre bom, você precisa saber quem vai lutar, porque, como nós fizemos agora com o Rick Reeves, nós estudamos o cara, estudamos o seu jogo, e fazemos o jogo de jogo, mas, provavelmente, vamos ser como um cara de Argentina, ou Peru, mas, não sabemos ainda. Ok. Parabéns e obrigada. Obrigada.